É um momento importante, eu estou aqui ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da minha esposa, a deputada Carla Morando, e do nosso governador, o Tarcísio de Freitas. E é importante que todos vocês saibam, nós tomamos essa decisão em apoiar o presidente Bolsonaro e o Tarcísio, porque todos vocês sabem a terra arrasada que eu peguei quando eu fiz a sucessão do PT. Eles destruíram o Brasil, destruíram o São Bernardo do Campo. E eu jamais vou apoiar quem destruiu a nossa cidade e o nosso país. Por isso, presidente Bolsonaro, eu estou aqui ao lado da minha esposa para declarar o meu apoio à sua reeleição, tendo a convicção de que o PT não serve mais para governar a nossa nação. Conte com a gente. Obrigado, hein? Abraço, Bernardo. Tarcísio, estamos juntos. Tarcísio é 10, Jair Bolsonaro é 22. Até a vitória. Até a vitória.